Pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 online e galera esse glitch aqui é um glitch de duplicar avião você vai comprar ali o novo avião e vai recuperar metade do valor dele é como aqueles esquema do carro né quando você vende o original tipo o avião vai custar 5 milhões em alguma coisa e você vai vender ele por 2 milhões alguma coisa então assim é você vai recuperar 2 milhões aí e vai ter o avião na verdade é uma jogada boa e pra quem quer ter os avião né tipo esse glitch que não é pra ganhar dinheiro às vezes a pessoa fala aí que o glitch é pra ganhar dinheiro não é galera é só para recuperar uma parte do dinheiro aí se você for comprar o avião se você já tem por exemplo os aviões no hangar compensa fazer né daí você vende o original e fica com a copa para fazer esse glitch você vai ter que explodir um carro né ou se você for duplicar dois aviões por exemplo explodir dois carros dois carros duas fadios enfim se você vai precisar de ter um carro lá na seguradora então vou chamar aqui minha minha fadio entrar aqui no motoclube iniciar no motoclube e vou chamar uma fadio pelo motoclube eu poderia muito bem chamar um LED pelo mecânico ou a fadio pelo mecânico tanto faz mas pelo motoclube é mais rápido né então vamos chamar aí pelo motoclube que solicitar moto e assim que ela chegar eu já vou explodir né vou usar aqui o c4 para explodir beleza vamos explodir ela então é muito fácil esse inglês de galera que eu vou explodir e se ela armar a polícia já me mata ela armou já vou matar também beleza agora é o seguinte molecada é agora que eu vou fazer eu vou lá pro meu hangar eu já comprei né o novo avião lá não nem sei falar bambucha não sei como que o nome dele certinho não consigo falar nem lembro como que o nome falar verdade mas eu já comprei ele custa quase seis milhões tipo todo mundo ia querer ter um avião né eu queria aquele avião então eu vou aproveitar que esse glitz está funcionando já vou comprar já tunei também é bom se vocês for tunar o avião é bom vocês tunar ele antes que vocês pegam dinheiro também a mais pela tunagem e agora eu tenho uma moto aqui pra mim ir lá pro meu hangar assim que eu chegar lá no hangar eu volto chegamos aqui moleque então chegou no hangar você vai pegar e vai entrar no seu avião o meu já está todo tunado beleza então eu vou entrar no avião aqui e já vou ligar para seguradora após morse mortal vou deixar em cima da fádio né que eu explodi o carro que vocês explodiu aí beleza deixei aqui em cima fádio não vou apertar x ainda vou apertar o l2 segurar o l2 ou lt no xbox apertar start agora eu vou apertar bola e ficar apertando x eu aperto bola e fica apertando x até da tela preta ó deu essa tela preta pode apertar x agora o avião vai sair para fora do hangar e assim que sair a gente vai retornar o avião lá para a garagem já saiu saiu pra cá provavelmente deu certo às vezes acontece de ficar travado avião aí vai ter que repetir o glitch e molecada não esqueça de deixar aquele like maroto aí se não for inscrito no canal se inscreva compartilha o vídeo para estar ajudando aí na divulgação e no crescimento do canal e ativa as notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo aí que molecada ó já estamos entrando aqui no no hangar você vai entrar com esse glitch aqui o avião é grande provavelmente ele não vai ficar duplicado ele vai ficar no armazenamento no espaço de armazenamento olha lá entrei aqui ó tá vendo o outro avião não apareceu mas não quer dizer que o glitch não funcionou o que eu vou fazer agora eu vou lá no meu gerenciador de carro né gerenciador de veículos agora que é gerenciador de avião e vou eu vou mostrar pra vocês que eu tô com dois um vai estar eu até vou colocar ele um atrás do outro aqui e vou colocar um no espaço um e um outro no outro espaço beleza um aqui pra mostrar pra vocês vocês vão vir aqui até nesse gerenciador que vocês apertam pra direita olha lá no pátio eu tenho um e agora no armazenamento eu tenho outro ó tá vendo tá vendo aqui eu tenho dois e lá no espaço eu tenho um tá vendo mas se eu quiser colocar os dois juntos agora o que que eu faço pego ele e seleciono aqui ó e vai estar no slot grande e coloca aí vai aparecer meus dois aviões e aí galera maroto dois aviões duplicado funcionando aí merece o like de vocês aí molecada então agora o que que eu vou fazer eu vou vender o meu original aquele ali eu não vou conseguir vender esse que tá atrás eu não consigo vender mas esse da frente aqui eu consigo então é só vender ele recuperar aí quase acho que uns 40% da grana aí né ele vale 5 pra 2 milhões e alguma coisa é mais ou menos 40% aí você vai conseguir reembolsar do valor compensa galera vamos supor se eu comprar bastante avião todos eles recebem 40% vai sobrar uma grana pra você aí vou vender aqui pra vocês verem aí ó tá vendo 2 milhões 700 e alguma coisa muito maroto né molecada então é como eu disse pra vocês esse glitchzinho aqui pra quem quer comprar os aviões compensa se você tem ou se você comprou algum avião aí e tá no seu hangar aí pode duplicar ele e vender o original que você consegue pegar uma grana então era isso molecada eu vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até mais então é só deixa eu ver